O Superior Tribunal de Justiça é uma das instituições mais jovens do país. Nasceu com a Constituição Federal de 1988, mas o desejo de aperfeiçoar o poder judiciário é bem mais antigo. Confira essa história na primeira parte do nosso programa. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. O dia 5 de outubro de 1988 marcou em definitivo a história da cidadania no Brasil. A nova Carta Magna estabelecia direitos e garantias individuais como em nenhum outro momento do país. Uma Constituição fruto de ampla mobilização social e do clamor das ruas. O processo da redemocratização faz com que o cidadão comum descubra mais os seus direitos. E evidentemente, como decorrência disso também, é que ele não tem nenhum receio de prostitular pelos seus direitos. Além disso, o que se vê é que a Constituição conferiu uma série de direitos que antes não se tinha. A intensa participação popular ao longo de todo o processo levou a nova Carta a ganhar o título de Constituição Cidadã. Ela se preocupou com os direitos individuais e os direitos sociais. Os trabalhadores tiveram grandes conquistas e a cidadania também teve uma extraordinária proteção. Para garantir essa proteção, a Assembleia Constituinte criou uma nova instituição. Uma Corte Superior capaz de assegurar a todos os brasileiros os avanços introduzidos pela nova Carta Magna. O Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça, ele julga o dia a dia dos cidadãos brasileiros. Ele julga as questões entre marido e mulher, entre vizinhos, demarcação de terras. Ele julga os problemas tributários que tanto afligem aos cidadãos e às empresas. Enfim, é o dia a dia do cidadão que vem para esta corte, que é o grande laboratório desta sociedade brasileira. Na minha opinião, o Superior Tribunal de Justiça é um grande tribunal. Foi um dos melhores trabalhos que a Assembleia Nacional Constituinte fez. Maior Corte Superior do país, o STJ já realizou quase 3 milhões de julgamentos ao longo de seus 20 anos de existência. O Tribunal da Cidadania se converteu num órgão fundamental para a garantia da ordem jurídica e da justiça social. Apesar de ser uma instituição jovem, o Tribunal da Cidadania está intimamente inserido na história da formação do Poder Judiciário no Brasil. A idealização do STJ começou a ser gestada ainda na época do Brasil Império. Já quase no fim de seu reinado, em junho de 1889, Dom Pedro II enviou uma missão aos Estados Unidos para estudar o sistema judicial norte-americano. Depois de meio século no poder, o imperador via a necessidade de especializar a Corte Suprema em assuntos constitucionais, tal como é nos Estados Unidos. E também de se criar um outro tribunal superior para tratar das leis ordinárias. O momento político impediu Dom Pedro de empreender qualquer mudança. Ele conseguiu produzir duas coisas muito importantes. As duas faculdades de direito. A faculdade de direito de Recife e a faculdade de direito de São Paulo. A constituição dessas duas faculdades de direito fez com que surgissem focos de pensamento jurídico no Brasil muito precoces e que permitiram o surgimento de figuras fundamentais de crítica a esse ordenamento. A primeira constituição republicana foi promulgada em 1891. O texto da Carta Magna previa a criação da nova Corte Superior nos moldes do que viria a ser o STJ. Mas a instalação foi sendo adiada durante toda a República Velha. A oposição ao novo tribunal era fortemente alimentada pelo Supremo. O judiciário ali é conservador. Então toda a tentativa de modificar, de criar outros órgãos, de dividir poder, isso sempre encontra resistências. Daí que a própria constituição do STJ se tornou difícil e morosa em razão de resistências do próprio tribunal. O Supremo também nunca viu com bons olhos, talvez, a criação do tribunal com essas características. A República Velha representou um momento de pouca evolução institucional no país. O período ficou marcado pelo voto de Cabresto, a instabilidade política e os confrontos armados constantes. Em 1930, uma revolução encabeçada pelo gaúcho Getúlio Vargas tomou o poder com a promessa de mudança. A ruptura levou a alguns avanços no poder judiciário, principalmente com a instituição da justiça eleitoral e depois, já no Estado Novo, da Justiça do Trabalho. O fim da Segunda Guerra Mundial levou à derrocada de Vargas e à volta da democracia ao Brasil. Uma nova constituinte foi promulgada em 1946 e o texto, finalmente, estabelecia a instalação da Corte Superior Infra-Constitucional, prevista desde a Carta Magna de 1891. Em maio de 1947, foi editada a lei que regulamentava a criação e o funcionamento do Tribunal Federal de Recursos. No mesmo ano, em 23 de junho, o TFR é instalado, funcionando provisoriamente no prédio do Supremo, no centro do Rio de Janeiro. Depois ganhou sede própria, na Avenida Presidente Wilson, número 231.